Esse é o trem, o trem das mina braba Te pegar na esquinoa e te buscar dentro de casa Te pegar na esquinoa e te buscar dentro de casa Te pegar na esquinoa, te pegar na esquinoa e te buscar dentro de casa Tá dizendo por aí que se eu passar vai me pegar Tá dizendo por aí que se eu passar vai me pegar Quando o trem passar, não adianta se esconder Esse é o trem, o trem das mina brava Esse é o trem, o trem das mina brava Me pega na esquina ou te busca dentro de casa Me pega na esquina ou te busca dentro de casa Esse é o trem, o trem das mina brava Esse é o trem, o trem das mina brava Me pega na esquina ou te busca dentro de casa Me pega na esquina ou te busca dentro de casa Me pega na esquina, me pega, me pega na esquina Te buscar dentro de casa Tá dizendo por aí que se eu passar vai me pegar Tá dizendo por aí que se eu passar vai me pegar Quando, quando o trem passar, não adianta se esconder Esse é o trem, o trem das mina brava Esse é o trem, o trem das mina brava Me pega na esquina, me busca dentro de casa Me pega na esquina, me busca dentro de casa E aí E aí E aí E aí E aí